O que é a Letícia? Faz mais ou menos uns 6, 7 anos que eu venho trabalhando a recuperação dos trabalhos da Letícia. Na verdade, comecei um processo de recuperação dos vídeos a partir dos originais, dos porta-packs, que era a matriz original dos vídeos, que era basicamente o equipamento disponível no momento em que a Letícia e o grupo que é considerado um grupo de pioneiros da videoarte, que era aquele grupo da Ana Bela Gaida, da Sônia Andrade, do Paulo Reckenhoff, do Fernando Poquearales, Irmãs Machado e Miriam Danowski e também a Ana Vitória Mússia. Então, eu vou sempre me referir a esse grupo, a Kátia também, porque a Letícia trabalhou junto com esse grupo, desenvolveu junto com esse grupo uma série de questões ligadas às novas mídias, no certo sentido, porque naquela época eram novas mídias, o vídeo, a Xerox, a Arte Postal, todas essas questões. Mas, então, eu comecei recuperando os vídeos, fazendo um DVD e um livreto que eu distribuí amplamente no Brasil, mais de duas mil cópias foram enviadas, e com todos os DVDs disponíveis da Letícia, muitos DVDs foram perdidos e nunca encontrados, muitos deles por conta do fato de que, na época, eles faziam um DVD, um vídeo, perdão, um vídeo, e ao enviar para uma exposição, para uma galeria, um evento internacional em geral, porque aqui no Brasil praticamente não havia nada, nesse sentido, eles enviavam o original. Nesse sentido, era difícil para as pessoas do estrangeiro entender que as pessoas estavam enviando o original. Mas no Rio só tinha um aparelho de vídeo. Na verdade, na época, ninguém sabia direito o que era vídeo, a gente sabia o que era televisão, ou seja, aquela imagem que chegava pelo ar. Mas a gente não sabia o que era essa coisa de você ligar um aparelho, uma TV, para passar um vídeo, por exemplo. Isso não existia na vida da gente. Em um determinado momento, eu fiz uma exposição lá no Paço das Artes, fiz um catálogo no Paço das Artes, convidei a Cátia, que sempre esteve junto comigo, discutindo uma série de coisas, já que ela é uma artista que trabalha basicamente com vídeo, com vídeo de instalação, assim como eu. Então, a gente começou a pensar, em um determinado momento, em fazer esse trabalho junto. A gente resolveu fazer uma exposição que a gente apresentou como uma exposição itinerante, mas que no fundo é uma exposição retrospectiva, feita em três lugares diferentes, que é o Arquifuturo do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, o MAM, da Bahia, e o MAR, que é um museu de arte contemporânea, lá do Trajão do Mar, lá em Fortaleza. A Letícia era cientista, foi a vida toda professora de Química, na Universidade Federal do Ceará, no Rio de Janeiro. E, por conta dessa nossa pesquisa, todo dia quase, estamos descobrindo novas coisas. É um livro que ela escreveu, que se chama Bachelard e a Química, e ela já começa falando por que ela escolheu Bachelard, porque é para falar sobre Química e ela poderia tudo menos. Mas ela fala assim, ao refletir sobre a ciência e descrever seu modo de ação ou de construção, o epistemólogo Bachelard situou-se na encruzilhada entre o racionalismo e o realismo. Não acedeu, contudo, a clássica dualidade que põe essas tendências em oposição. Ao contrário, admitiu que só a alternância entre o racionalismo e o empirismo serviria ao pensamento científico. Claro que aqui ela está falando dentro de um outro contexto, da ciência, da filosofia e tal, mas, pelo que eu sinto, porque eu acho que trata-se, sobretudo, do que você sente, de como você é afetado diante de um vídeo ou de uma obra de arte, ela pensa esse indivisível, entende? Não existe, então, uma situação que se coloque entre sujeito e objeto, entre o que é o corpo e o que não é, entre o que é técnico e o que não é, né? Existe tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa questão do corpo não é sequer uma questão do corpo, né? Ela é o próprio corpo que pensa, que entra no armário, que faz as tarefas, e tudo é aquilo. Não tem uma exterioridade, não há uma exterioridade em relação a isso. E eu acho essa uma particularidade do trabalho. Ela não está mostrando ou demonstrando, né? Ela está sendo, é diferente, aquele corpo é tudo, né? Reúne todos os atributos daquela imagem ou daquele pensamento. Ela recorre ao Bachelard, sobretudo, na poética desse pensamento, né? Já que o Bachelard é aquele que, na poética do espaço, vai falar das gavetas dos armários, né? Porque existe uma proximidade, e eu acho que nela, a Letícia tem milhares de atividades durante a vida, né? Desde a coisa da casa, que ela trata também, da casa dos filhos, do curso, da aula, da poesia que ela escreve, mas é tudo sem exterioridade, né? E eu acho que é isso que produz a força do pensamento. Se, por um lado, os vídeos da Letícia têm, para muitos, um caráter performático, por outro lado, eles não se reduzem a uma performance que é registrada pelo vídeo. Quer dizer que o vídeo é apenas um registro de uma performance, né? No caso da Letícia, o que acontece, o que a gente poderia dizer, é que a câmera, ela pode até ser o catalisador de uma ação, mas ela tem certos limites em relação a isso. Quer dizer, o processo de transmutação do corpo é feito, no caso da Letícia, não pela câmera ou pelo registro, mas pelas ações do corpo, que são, ao mesmo tempo, ações físicas, ações cognitivas, ações reflexivas, e até, se você quiser, a gente pode até extrapolar isso para uma ação que é religiosa. Para entender a questão do corpo, no trabalho da Letícia, a gente tinha que falar na questão do milagre da multiplicação. porque eu acho que é o seguinte, tem um corpo ali que cria um processo ritualístico, que se multiplica e que produz uma série de processos de estratificação que remetem a questões muito diferentes, entendeu? Umas delas ligadas a certas questões da nossa sociedade, outras a certas questões que estão ligadas, por exemplo, a questão da sociedade de consumo. Se você olhar ela entrando no armário e se vestindo como uma roupa, se guardando no armário como uma roupa, ela claramente está dizendo também que ela é um objeto, ela é o indivíduo, ela mesmo diz o indivíduo como objeto, é o processo de objetivação do indivíduo na sociedade de consumo. Mas tem também o aspecto ligado ao universo feminino, o passar roupa, o guardar roupa, o costurar, o se maquiar, que são algumas dessas ações dos livros dela, que a gente vê nos livros dela, são ações típicas do universo feminino. Mas também tem um outro lado da questão que é totalmente política também, ligado àquele momento da repressão, da ditadura. Esse corpo, ele é o quê? Ele é um corpo social ligado a questões que estão naquele momento em pauta, como, por exemplo, a questão do consumo, mas também ele é um corpo, digamos, se você quiser, feminino, também ligado ao universo feminino, e que está falando sobre esse universo. Ele é um corpo político, e ele é um corpo também, de uma certa forma, religioso. Se você parar alguns vídeos da Letícia em alguns momentos, ou mesmo se deter na observação de algum dos vídeos, você vai ver que tem nesses vídeos uma coisa, como, por exemplo, nesse vídeo mesmo do armário, em que ela se guarda como uma roupa no cabide, tem um momento em que ela parece que está se crucificando no cabide. fica claro se o movimento, ela vai dobrando o ombro, entrando no cabide, dobrando o rosto, parece que ela está totalmente crucificada, entendeu? Assim, que ela está entrando numa cruz, e não só, aliás, diga-se de passagem, que no Nordeste, cabide é cruzeta também, né? Cruz, é, que vem de cruz. Então, assim, eu digo isso porque tem um lado do trabalho da minha mãe, que é a ciência, um outro lado, que é a arte, um outro, que percorre também esse, que transita entre os dois, que é a religião. Na verdade, hoje, os grandes cientistas, quanto mais você amplia, né, é o campo da explicação, da razão, até onde a razão vai no universo para explicar as coisas, mas você, de alguma forma, pode intuir aquilo que você não sabe. Ou seja, mas aquilo que você não sabe, quando você sabe que não sabe, deixa de ser algo que pertence ao universo da ignorância. Eu, simplesmente, não é uma ignorância, não é alguém que não conhece pura e simplesmente, é alguém que sabe que não sabe, sabe até onde vai o seu conhecimento, e sabe que a partir dali, você está no reino do desconhecido, do mistério, do, entendeu? E que, portanto, aquilo ali pode se conectar, faz com que alguns grandes cientistas do nosso tempo se conectem, tenham uma relação que pode criar um laço bastante rico, inclusive, da ciência com a religião. Na verdade, o milagre é a experimentação, né, assim, é como ela conseguiu ser tão experimental em tantas coisas que ela fez a vida toda. O André acabou de postar no Facebook uma vitrola que ela fez, está mostrando para ele, ele está sentado no colo, tem um ano, e ela está mostrando uma vitrola que é totalmente, é um instrumento, é uma fabricação de um instrumento. Ela fez uma vitrola para mim com uma maleta de madeira bem nordestina, com uma manivela, né, e aí você tem uma agulha que é feita de espinho de mandacaru, com os cones que são, que amplificam o som, que pela vibração da agulha no disco de cera, eram discos de cera, né, é mais resistente para esse tipo de agulha, né, e que os cones são feitos de papel, né, são dois cones de papel num braço de madeira, que também ele é de árvore, você vê claramente que é um braço, é um pedaço de um galho de árvore, e aí você tem a agulha de espinho de mandacaru, que é um espinho bastante resistente, que cria uma vibração e que reproduz o som do disco de cera. Mas o milagre da multiplicação tem a ver com o fato de que a Letícia fazia do pão nosso de cada dia arte, entendeu? Ou seja, a casa era a arte, a arte era a casa, ou seja, o corpo era a casa, num certo sentido, né, numa obra bem emblemática sobre esse respeito, que a gente agora está apresentando justamente junto com os vídeos, que de uma certa forma está servindo quase como de mundura para os vídeos. Você tem uma voz que, na verdade, fala um poema que ela escreveu e que ela lia na época, que ela falava, digamos, na época, e algumas fotografias. A fotografia de quê? São fotografias de um armário que tinha, que é esse mesmo armário onde ela entrou, se guardou como armário, e aí cheio de coisa. Coisas são essas. São fotografias, ela pegou todas elas, ela simplesmente desarrumou toda a casa para rearrumar a casa. Ou seja, separou todos os livros, todos os jornais, todas as cadeiras, todas as comidas, os condimentos, os remédios, as partes ligadas à doença, as roupas brancas, as roupas pretas, os filhos. Colocou tudo no armário e fotografou cada coisa separadamente como se ela estivesse fazendo uma grande classificação clara e findável de todas as coisas que você tem na casa. Eu amei. Ferramenta de classificação daqui. Eu amei. O desgaste das solas que estes todos comigo, deles e meus. Eu amei. Eu amei. Liberado o póio do sangue dos detritos. Eu amei. Eu amei. Depois o fim do tempo presidado. Tempo amarrado preso. São fogo. Sol fogado. Parado. Um repouso. Outro no sono. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei.